que tem uma excelente aprovação em qualidade. Mas mesmo assim, o que acontece? Às vezes individualmente, mesmo que ela pode estar cumprindo as suas metas na média, individualmente no meu bairro, na minha região, pode ter acontecido de eu ficar sem interrupção, eu ficar sem luz, enfim. E ela descobria as minhas metas individuais. Quando isso ocorre, antigamente a NEL lavrava alto de infração, entrava em multa e ficava naquele problema todo administrativo. Hoje em dia, por força regulatória, ela tem até dois meses após o período de apuração para devolver uma compensação ao consumidor na própria conta de energia. E essas compensações, em 2016, ela devolveu para 21.600 consumidores a compensação de 52.700 reais. Pode ser que na nossa conta, não sei se vocês já observaram, é menos 1,25 reais, menos 1,00 reais e pouco. Para a gente é muito pouco, mas para o conjunto de consumidores, é bastante e é na hora. Não fica aquela expectativa de guerra judicial ou administrativa. No ranking de qualidade em DECFEC, a DEME hoje ocupa o 12º colocado. Na região sul, ela está em sexto, acho que são 12, e ela está em sexto. Há espaço para melhorar, mas é considerado boa qualidade. Bom, agora vamos falar da conta de energia, que é o que pagamos. A gente tendo um exemplo. Quando eu pago 100 reais, com os valores que eu estou calculando pela essa revisão tarifária, o que eu estou pagando e quanto eu estou pagando? Dos custos não gerenciais, que é a energia transmissão em cargos, eu estou pagando 49,80 reais. Da distribuição, eu estou pagando 20,20 reais. E dos tributos, eu estou pagando 30 reais. O que tributos são esses? É o PIS por FIS, que é o Tributo Federal, Contribuição de Energia Pública, que é municipal, e o ICMS, que é estadual. Então, de 100 reais, essa é a divisão dos meus custos. E as bandeiras? Bom, bandeiras. O que são as bandeiras? As bandeiras, elas têm a função de sinalizar para o consumidor que nós estamos, ou não, com o problema de geração. Esse problema, e quando a gente está com problema de geração, significa que vamos ter que pagar por uma energia mais cara. Para não acontecer como aconteceu em 2015, que tivemos que fazer uma revisão extraordinária, e foi tudo na tarifoneira, a tarifoneira, de uma hora para a outra, nós acionamos a bandeira. Não é uma punição ao consumidor, e sim uma sinalização. Tanto que a ANEL, ela avisa, no último dia do mês anterior, a vigência da bandeira, que no mês seguinte, a bandeira será vermelha, será amarela, será verde, para que o consumidor, ele se organize no seu consumo. No caso, e tem a diferença, o custo também é feito, é feito um custo, é calculado, Brasil todo, não é porque numa área ou outra está tendo menos, mais chuva ou menos chuva, está onerando mais ou menos o custo da energia, que isso vai refletir na minha distribuidora, não é o custo da minha distribuidora. Quanto aciona a bandeira vermelha para mim, Brasília, para os meus pais no Rio de Janeiro, aciona para vocês também aqui no Rio Grande do Sul. E agora nós temos as próximas etapas. As próximas etapas que a gente vai ter agora na... As próximas etapas que a gente vai seguir agora na revisão, nós temos 20 contribuições até o dia 29 de maio, aguarda contribuições de todos vocês na página da ANEL, em participação pública, audiência pública número 12. No dia 11 de julho, a reunião de diretoria vai fazer a deliberação com o voto do diretor-relator, o doutor Reive Barros. E no dia 22 de julho, após a deliberação da diretoria, publicação no diário oficial, vai ter a aplicação das novas tarifas. Bom, acho que eu já passei muito o meu tempo, agradeço a paciência de todos e encerro agora a apresentação técnica. Bem, vamos dar continuidade. Gostaria de chamar o doutor Arno Feigl para ele fazer uma apresentação em nome do Conselho de Consumidores. Boa noite, colegas componentes da mesa. Eu não sou doutor, sou engenheiro de serviço de trabalho, colegas, membros do Conselho e demais participantes, consumidores. Eu acho que a gente tem uma preocupação muito grande com relação do próximo a tarefa. Eu vi uma série de coisas que a gente poderia questionar daqui para frente, para a gente melhorar isso, em função de cada vez, quer dizer, quando se fala de baixa da inflação, tu vê uma tarifa de energia de 20%. Então, é claro que tem uma série de coisas que são em cima disso, por exemplo, os subsídios são pagos por nós, e essas são coisas importantes, eu acho que nós temos que pensar daqui para frente, sim. E uma das reclamações que a gente teve, inclusive, com o Bragato no ano passado, com relação à unificação da data base dos reajustes da tarifa entre geradora e distribuidora. Eu acho que aí cria uma falsa ilusão, né? Ah, mas ele tem mais aumento e nós temos menos. Na verdade, vai depender qual é a geradora em relação à distribuidora. São coisas importantes, e a gente agradece, eu acho importante, daqui para frente, nós sentarmos discutindo perguntas à mesa para a gente achar um denominador daqui para o futuro, porque nós, confineiros, acho que é uma escola muito bonita que a gente tem, no dia a dia, aprendendo cada vez mais com relação como é formada a tarifa de energia elétrica deste Brasil à fora. Muito obrigado. Desculpa se a gente se alugou um pouquinho a mais, mas acredito que tenha sido bastante proveitoso a explicação de todos nós. eu gostaria agora de passar para a fase de ouvir vocês. Nós temos três inscritos, como são poucas pessoas, a gente pode seguir, tem mais um, nós podemos seguir a ordem, mas depois dessa ordem aqui, de cumprir dessa ordem, eu tenho que abrir a palavra a quem quiser se pronunciar, fiquem à vontade. Nesse momento, você vai chamar o doutor Valdir Reck, que é o prefeito da cidade, para que ele possa se manifestar. Em primeiro lugar, eu quero saudá-los e dizer da satisfação. Temos em tentar compreender essa complexidade que envolve o cálculo tarifário. A gente ouviu essa exposição da Cristiane, bastante ilucidativa, mas complexa e igual. É difícil de compreender para o público. Se para nós, que temos uma boa vivência, que os falam de meio, que está conosco todo dia enquanto prefeito, a gente tem essa dificuldade, imagine o povo. e aí, então, nós temos que ter esse cuidado, porque sempre pessoas, de repente, com um outro interesse que a gente não sabe explicar, vão, falam, ah, vai ser um horror, esse aumento. Mas há quanto tempo o de meio está com tarifa a menor do que outras concessionárias? Há quanto tempo? Agora, precisa fazer o reajuste. Por quê? Porque investiu, se credenciou. E, essa tarifa, pelo que eu sei, percebi, que virá, e que não é baixa, sim, é uma tarifa considerável, ela ainda assim vai ficar mais baixa do que outras concessionárias. É isso que nós temos que dizer para o nosso povo para valorizar o que é o DMEI na nossa comunidade. Não é à toa que nós, enquanto gestores públicos e o nosso município principal detentor do DMEI, enquanto acionista, digamos assim, nós precisamos manter viva esta vontade de gerar energia. Por quê? Porque é uma história bonita. Meu caro Fernando, meu caro Eduardo, é uma história bonita. Ela veio de 1923 a geração da guerra. Temos, antes disso, já investidores em Juiz e com movimentação a diesel geravam energia e iluminavam a nossa cidade. Mas em 1923 um visionário chamado Coronel Dico implantou esta pequena usina que deve com o tempo agora cessar suas atividades em função de uma maior que vai surgir. E isso aí nos permitiu essa visão do Coronel Dico que nós naquele tempo fornecesse-nos energia para Santo Anjo. Imaginem só. Santo Anjo fica a 30 quilômetros de linha reta, um pouco mais daqui. E sabem quem construiu a rede de transmissão? Ou então capitão Luiz Carlos Prestes que serviu o exército aqui em Santo Anjo e foi chamado para construir a rede de transmissão. Eu trago esses dados porque muita gente nova principalmente não conhece esse fato e ele é relevante para a história da energia em juízo. Por isso eu sou daqueles que defendo de corpo inteiro que o permaneça sempre em atividade não importa se é público ou privado o que importa é o grau de eficiência. Por isso nós buscamos qualificar os nossos servidores temos uma direção qualificada também que está preocupada sim em reduzir esses espaços que aí existem para a gente melhorar. Então levem de nós o compromisso de gerar energia de transmitir energia sempre em nome da qualidade e da eficiência. É esse nosso propósito. Enquanto prefeito lhes digo que eu dou todo aporte em termos de entusiasmo de alegria para que o nosso D-MEI seja realmente um D-MEI de destaque nacional. De certa forma não é os números contam isso. E isso nós temos que dizer ao nosso povo quem está aqui tem que repercutir isso. Gente o D-MEI faz a diferença para a gente. Como eu estava antes não era meu caro Eduardo que as decisões muitas delas acontecem aqui em poucos minutos às vezes enquanto que outros outras cidades outros municípios precisam dirigir a São Paulo a não ser onde longas distâncias para ter uma decisão que aqui nós tomamos em pouco tempo. Então a importância do D-MEI eu quero ressaltar e que eu sempre que puder vou lutar em defesa desta autarquia. O importante seja grande ou pequeno o importante seja eficiente. E essa é a nossa busca constante. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado ao doutor Valdir o segundo inscrito é o doutor Rubem Hacker que é o geridor presidente do DEMIR. Boa noite a todos eu quero cumprimentar a todos que estão aqui principalmente o Eduardo que conduz os trabalhos mas eu tenho que elogiar o trabalho da Cristiane e do Fernando porque foi muito esclarecedor. Hoje até houve uma certa situação constrangedora de que era o D-MEI que estava criando hoje no município que era o D-MEI que criava esses dados e fica bem claro que não é o D-MEI que na verdade é um trabalho criterioso que vem acontecendo e ele é reflexo também dos investimentos feitos pelo D-MEI nós tínhamos uma base há 4 anos atrás eu agora vou arredondar porque não tenho mas era em torno de 14 milhões e nós hoje estamos com a base pelos cálculos em torno de 28 milhões de patrimônio com os investimentos que somam nesse período em torno de 18 milhões principalmente os 7 milhões de 900 que é da nossa subestação que vem ser um marco para o Enjuí assim que lá com o Arnoldico lá em 1923 e houve depois a UPA essa subestação ela hoje faz com que nós não tenhamos mais problema de energia para os próximos anos nós com certeza podemos atrair investimentos só não vamos ter energia se não tiver energia no Brasil o investimento que o Eletro Sul fez aqui e que o D-MEI posteriormente se engajou e também fez faz com que nós tenhamos essa tranquilidade a busca vai ser constante com relação ao DEC e o FEC principalmente eu estou a preocupação lá com 2021 tanto com agora 2021 2022 que realmente serão dados bem difíceis mas eu quero aqui enaltecer e talvez isso que também tem encarecido um pouco a energia esses investimentos que foram feitos de quem não percebeu não só a questão da da sustração mas assim nós temos investido por exemplo vou citar aqui algumas coisas em termografia quer dizer na verdade nós podemos isso ia passar no slide mas nós podemos hoje através do equipamento não deixa isso é bem rápido através do equipamento ver onde estão os pontos críticos da nossa energia da nossa linha então é um aparelho como já disse termo você vai ver pela temperatura um dos pontos onde há a maior fuga de energia e um dos pontos que precisam ser consertados nós temos também na questão da funga que nós precisamos isso é uma necessidade não é só o comprimento do anel é recurso que vai para o meio dos dedos precisamos recuperar foi adquirido na gestão anterior ainda um boloscópio que na verdade é uma endoscopia que é feita dentro da tubulação para ver se há problema ou não há problema lá dentro então eu também através da última gestão tenho procurado fazer investimentos em poda principalmente nós temos uma cidade muito agorizada e há um conflito constante entre a linha de transmissão e as árvores o ideal seria que a árvore fosse de um lado e a linha no outro mas isso não passava não se pensou nisso e nós temos que reeducar quem planta a árvore plantar debaixo da linha seja ela debaixo da alta tensão uma árvore que não vá crescer mas o nome do prefeito falou a importância do DMEI para IJU eu estava ali olhando os dados que os dois técnicos apresentaram em 2013 nós estaporamos os índices nós não cumprimos os índices nós passamos do que foi delimitado pela ANEL em 2014 em 2014 em 2014 em 2014 em 2014 na pesquisa é a empresa que tem o melhor resultado e eu pesquisei o melhor resultado que já se teve até hoje no Brasil em 2014 parece um contrassenso você acabou de ter um problema muita queda de energia e você no ano seguinte é a melhor do Brasil essa relação muito próxima da direção do DMEI com a população porque ali estava-se fazendo a substação a população sabia que aquele problema tinha tempo e prazo para terminar então esse esse entendimento que as pessoas têm esse até diria um certo bairrismo o orgulho de ser de termos na concessionária do nosso município faz com que as pessoas compreendam a situação que ela é momentânea e logo no ano seguinte você tem o melhor índice de satisfação do Brasil em qualquer desses anos que é feita a pesquisa nós sempre estivemos acima da média sempre em todos os anos foi mostrado no gráfico lá isso assim ó nos dá uma satisfação muito grande e um orgulho muito grande em termos disso mas eu queria assim aqui agora colocar uma preocupação que nós temos e eu gostaria que isso fosse levado em consideração nós temos duas demandas e as duas ocorreram na medida que nós transformamos tivemos que abrir o DMEI entre DMEI distribuição e DMEI geração através das novas leis que foram surgindo nós temos quando passou a nossa usina para cotas a usina do pasto que a gente estava nós temos hoje uma demanda que nós temos que cumprir com a RGE e com a DMEI geração para nós cumprirmos esses dados é fundamental que isso seja diluído nos próximos quatro anos que não nos apresente uma fatura assim ó é isso aqui é fundamental que seja diluído em quatro anos para que nós possamos cumprir DEC e FEC para que nós possamos cumprir toda a questão financeira que nos é exigida então eu gostaria que isso constasse que fosse analisado com todo carinho porque sem isso se torna inviável nós atingimos isso e eu acho que a intenção da NEL não é se alguém se dilua no meio do caminho mas que alguém consiga cumprir tudo aquilo que está sendo proposto muito obrigado doutor Rubem duas observações apenas inclusive para esclarecimento para a população as demandas que são feitas a NEL a primeira critério que a gente vê é se eles atendem aos nossos procedimentos regulatórios então demandas que fogem ao procedimento regulatório eles geralmente são muito complicados de serem atendidos porque os procedimentos eles são fixos eles estão em procedimentos por escrito então o senhor talvez já tenha ido a Brasília e sempre ouve isso do doutor Davi que é o superintendente que falou isso não está exatamente dessa forma que a gente tem que seguir para todas as distribuidoras não está escrito então vamos analisar mas sempre com uma visão de cumprir o procedimento para todas as concessionárias e não apresentar exceção segunda observação que eu queria é o seguinte eu vou aprofundar um pouquinho aqui porque tem um número aqui importante para que vocês fiquem atentos a esses percentuais que escondem outros percentuais esse percentual de 5,37 é o percentual mais importante nesse momento porque a revisão tarifária veio calcular esse valor aqui é aqui que está todo esse trabalho que nós fizemos durante estamos fazendo durante um ano e que vai resultar lá na hora da deliberação da diretoria esse número aqui de 5,37 esses outros eles são fatores que acontecem que você previu e depois não aconteceu a previsão então sobe desce esse ano pode estar 8 ano que vem pode estar aqui para baixo então eles são casuísticos isso aqui são fatores da natureza choveu pouco a energia ficou mais cara então tudo isso aqui é fator que ano a ano muda positivo ou negativo esse aqui não esse aqui é permanente esse aqui é o que nós estamos dizendo para a concessionária que ela falou olha você vai ter que trabalhar com esses custos aqui e aqui a gente está vendo 5,37 que é um reposicionamento do ano passado para cá então está falando o seguinte distribuidora você trabalhava com um custo e agora vai trabalhar com esse custo acrescido de 5,37% é isso e aí o seguinte